Aê caralho, voltamos aqui no nosso lindo e bonito Warzy Uma galera me pediu pra fazer vídeo de Warzy, então eu tô aqui realizando os vossos pedidos Cara, eu acabei de entrar nessa porra aqui, já vi um cara com um mó mochilão atrás, tá ligado? Parecendo um macacão, subindo essas porra E ele tava até matando um mini zumbi Agora eu tô com medo dele estar por aqui Olha ele, ele, ele é o filho da puta, velho, entrando na casa Vou pegar ele por trás e vou matar ele com a flashlight Mas eu não tenho armas Você viu ele passando ali, velho? Vou matar ele com a minha flashlight Mas eu tenho que tomar cuidado porque eu tô sem mantimentos Sem armas, entendeu? Eu tenho só uma flashlight Mas eu não vou perder as esperanças Nós vamos pra cima e vamos detonar Ali eu vi ali, ele, ele, ele Vou pegar por trás Eu acho que eu chamei um zumbi Ih, ele tá com uma espada Ih, eu acho que ele vai querer ir atrás de mim Vou morrer, galera Corre, campeão Olha que filho da puta tá atrás de mim Eu tô correndo Tem uma bandagem aqui, eu vou usar Usei uma bandagem pra recuperar a minha vida toda Ali, ele, ele atrás Ele tá me estudando Ele tá pensando Hum, será que ele tem arma? Será que ele não tem? Ele falou friendly Deixa eu falar com ele Proximity Tá Duvido que ele seja friendly Tipo, amigável Só que ele tá falando que é, tá ligado? Eu vou matar ele Foda que ele Ih, ele matou Eu perguntei pra ele se ele quer, tipo Caçar junto comigo os caras Os loot e tal Ele vai começar a escrever Ha! Ele é muito burro, velho Nossa, eu sou muito BR Puta merda O que que eu fiz? Eu fiz uma pergunta pra ele Eu perguntei Quer caçar junto comigo? E enquanto ele tava escrevendo Eu fui e matei ele Ha! Caralho Nem eu acredito nisso, velho Tipo, eu fiz ele escrever Pra que eu pudesse matar ele, tá ligado? Ai, ai Ui É estratégia, galera Os estrategistas são assim Você que é otário Fica no chão, chorando Vou pegar as coisinhas dele aqui E tal Ah, já tô com a mochila cheia Ah, ele dropou uma mochila aqui Vou equipar a mochila dele Porque ele é burro Change Pronto Agora eu posso pegar tudo Cara, que cara burro Tipo, ele confiou em mim, tá ligado? Ele devia ter pensado que, sei lá Que eu era americano Porque os americanos nesse jogo São muito mais sociáveis, tá ligado? São amigos A gente BR Os BR Os BR rouba, mata, estupra Ainda come a sua filha Chegamos aqui Na nova cidade, hein galera? Aqui já é um statement policial Deixa eu ver Tem um zumbi ali Uma zumboa, né? Que é fêmea Vamos entrar aqui nas poliças Pra ver o que que tem dentro, né? Caralho Eu matei aquele cara De uma forma muito esperta Ele tava com uma katana Essa katana aqui Eu peguei dele, tá ligado? Nossa, ele foi muito burro Tipo, confiando em mim Me sinto muito filho da puta Tô chateada Que é isso? Me sente a comida Pra cá não tem nada Olha que bug, velho Essa barreira tremendo Pra cá tem alguma coisa ou não? Ih, eu acho que eu chamei um zumbi, hein? Eu acho que eu chamei um zumbi Olha a impressão minha Tem uma zumboa ali Tá, vou chamar ela Chamei Matar ela com a katana Cortar sua cabeça Matei facinha Essa katana é mó boa, velho Tá, agora eu tenho que ir pra lá Naquele mercado Já que aqui não tinha nada Eu vou naquele mercado Tem que ter muito cuidado Porque pode ter play aqui Vagabundeando E me pegando Porque normalmente em cidade Assim tem muita arma Entendeu? Então os players que eu achei aqui Provavelmente vão ter arma Caralho Um bastão no meio do chão Tá, morre zumbi Nossa, essa katana é muito boa, velho Ataca muito rápido Tá, vamos entrar logo aqui Nossa, tem zumbi lá dentro, velho Vou matar Vou ter que matar Essa cidade aqui Tá cheia de planta, velho Antigamente não era assim não Eles tão mudando as porra Tô curtindo Tô melhorando o jogo Maneiro Tipo, essa casa aqui Não existia Eu não conhecia É novidades Tem o que? Nada pra cá Pô, eles tinham que botar Umas armas aqui Perto de mim Pra pelo menos Eu poder ficar feliz, né? Pra cá tem Porra nenhuma Ó, aqui Vamos entrar aqui Nas oficinas Porra, não tem Porra nenhuma também, velho Ô, porra Aí é foda, né? Ali tem o que? Ah, o mexerico Não funciona, cara Tá, pra lá o que agora? Outra casa abandonada Tá, eu vou ignorar Aquela casa ali E vamos direto pra cá Deixa eu tirar essa katana Da minha mão Pra as pessoas não acharem Que eu sou uma ameaça Tem pouca gente no serve Só 11 Mas mesmo assim Sempre tem alguém Perto de você Na porra desse jogo Isso que é o foda Tá, vamos continuar direto E entrar naquela casa ali Tem um zumbi Mas tá tranquilo Zumbi a gente mata fácil Essa katana é muito boa Pô, tô aqui no meio da rua Ninguém apareceu Nada Tá tranquilo por enquanto Matei já Facinho Brilhando Pra lá não tem ninguém Pra lá não tem ninguém Não aparentemente Eu tenho que entrar Naquele restaurante lá Parece ter algo bom Tá, água Eu vou ignorar Já tenho água demais Na minha vida Isso é o que? Nada demais Nada demais Porra, não tem nada de bom Aqui, velho Eu não acredito nisso Um chame White House Mini Kanko Juju Não tem porra nenhuma aqui Tá, uma arma Bandagem Bandagem eu vou pegar Mas só por precaução Ah, não tem porra nenhuma Aqui por enquanto Essa cidade aqui Tá me decepcionando Tá, tô olhando Pra ver se eu vejo alguém Não vejo ninguém Vamos entrar aqui agora Eu creio que nós Encontra Ah, esse lugar aqui é bom Banco Normalmente tem Doze, né Chocolate Pô, eu falo que o banco Tem doze Tem a porra de uma barra De uma chocolate E um suquinho Puta merda Tá, vamos seguir Pro restaurante Aquele restaurante ali Está Me chamando a atenção Tem mais zumbi Pra lá Essas porra Desses Carros aí De resgatar Os ancião Também tem muita coisa Ih, vem um zumbi Aonde? Ai, que susto Zumbi alto da porra Tá, tem um Xeme Light Só Pra lá Não tem nada Ah não Flé, velho Flé é bom que Atrae zumbi Então já peguei o flé Pra nossa precaução E vamos entrar aqui No restaurante Já achei várias Pistolinhas no restaurante Vamos ver se eu dou sorte Porra, entra aí Entrei pela janela Tá, um mini sandro Uma água Uma mil Nada de novo Chocolate Mini sandro Uma tuna Porra, não acredito Que não achei nada De novo, velho Ainda invoquei o zumbi Morre Porra, invoquei outro Cara, essa katana É a melhor coisa do mundo Eu matei o zumbi Com dois hits, velho Que OP Aquele cara me mataria Com o que? Três hits E a sakatana Ataca rápido pra caralho Só que ele foi burro Ele foi burro E virou de costa pra mim Ficou escrevendo Se fudeu Easy Nossa, nunca tinha visto Essa casa, velho Dá até pra entrar Vamos ver o que tem Dentro dela Tá É, não tem ninguém Nessa cidade Aparentemente Deixa eu ver o nome Dessa cidade aqui Ah, é Split Spring Muito boa ela Matar esse zumbi aqui Pô, vou ficar profissional De matar a porra Desse zumbi, velho Tá, vamos entrar Nela E ver o que Que nós achamos Nossa, ela é toda Destruída Aparentemente Não tem nada Vamos subir Na escada aqui Pra cá Nada Pra cá Nada Vamos lá em cima Nossa, eu nunca tinha Entrado nessa casa Na minha vida Que legal Maneirinho Maneirinho Gostei Uma mansão Gigante Vamos ver se tem Algo aqui fora Nesses bancos Ó, tem alguma coisa ali Mas nada de mais Água Ali tem outra coisa É a Can of Tunnel Eu acho Não, é um saquinho De biscoito Tá, vamos entrar Direto Mais pra cima Ver o que que tem Ó, tem mais coisa aqui Dois biscoitos Só isso, velho Andei até aqui Pra ter dois biscoitos Tá, vamos sair daqui Agora Descendo Ó, entrei nessa casa aqui E achei um Um metal bat É aquela mesma porra Que a gente tinha Só que de metal É tipo um Porrete Só que de metal Será que ele é melhor Do que a katana Que a gente tinha? Ou não? Normalmente Óbvio que não Né? Você prefere o que? Ter a porra De um pau gigante De metal Ou uma navalha Que tu pode perfurar O tímpano do cara Até ele explodir Tá ligado? Mas eu tenho que testar Num zumbi Com a navalha Eu mato o zumbi rápido Tá ligado? E com essa porra aqui Eu devo demorar Um pouquinho mais Ó, vamos ver Vamos ver Dei uma porrada Duas Sete Três Dois É, cara É bonzinho Mas Pô, um monte de coisa aqui Antibiótico Bandage Antibiótico Bandage E mais um flare É bonzinho, velho Mas eu acho que Minha katana é melhor Não sei Diga aí nos comentários Qual dos dois é melhor Você que conhece A porra desse jogo Tá, vamos continuar aqui Ver se a gente acha Alguma coisa Tô há mó tempão Rodando aqui Pra ver se eu acho Alguma coisa Tá foda, galera Não tô achando Nada Não, tipo Eu acho muita comida Tá ligado? Mas é isso Eu acho comida Quem quer comida Na porra desse jogo Velho, o nego quer matar Tá, vamos direto Vamos ver se a gente Entra mais alguma coisa Por ali, né? Pra cá tem o que? Lá tem aquele banco Esse banco Eu acho que a gente Já olhou E aqui tem esse lugar aqui Que eu não sei Se a gente já olhou Ou não Mas vamos entrar Nada, nada Porra, não tem nada Aqui, velho Ó, um capacete De fireman De bombeiro, cara Mais um flare Ali tem coisa Ah, uma lanterna Já tem Um porrete Que eu não quero Tá Tá ficando de noite, velho É foda Outra Outra Minha amiga Tu veio aqui pra aqui Morre Money Money Pra cá tem o que? Comida Porra, eu não tô achando Mais nada nessa cidade Acho que eu vou ter que sair daqui Porque Já rodei essa cidade inteira Não achei nada De bom E tem muito zumbi, velho Agora que tá ficando de noite Então os zumbis tão Making the party Entendeu? Fazendo a festa É, galera Quem sabe inglês sabe Quem não sabe chora Vamos pra onde agora? Aquela casa ali Eu não fui não Vamos pra ela Nossa Fui correr E chamei o zumbi Dois? Ah, dois é brincadeira Pra mim, galera Brincadeira Morre, velho Viu? Dois brincando Nem levei dano Onde que vocês estão vendo Que eu levei dano? Não levei dano não Cadê? Olha lá Minha vida tá cheia Pega o dois zumbi Nem levo dano Tá, vamos continuar E entrar naquela casa lá Ver o que que a gente acha Pulando aqui Pulando pra cá Tem um zumbi ali Espero que ele não nos veja Se eu correr aqui Com certeza ele vai ver Então eu vou ficar relaxado Caralho Minhas costas tá doendo muito Eu fico o dia inteiro Sentado na porra Desse computador jogando Minha vida é difícil, galera É difícil Não é fácil como vocês pensam, não Às vezes eu tenho que mijar E tal E ir até o banheiro É difícil pra caralho, velho Ficar longe Aí às vezes eu tenho que ficar No computador com vontade De mijar É foda Muito difícil, velho Tá, vamos ver o que que a gente Achou aqui Soda Granola Só isso? Soda e granola E um energy drink Caralho Esse jogo tá meio fraco De arma, hein É aberta aquela casa? É, vamos passar nela então Acho que eu já vim aqui, velho Bom, galera É isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui No próximo vídeo Eu volto com esse mesmo personagem Pra ver se a gente mata Alguém de novo Deixa eu entrar aqui Entrei Mais água Porra, tá foda De achar arma Na porra desse jogo Ixi, chamei um zumbi Ah, um flashlight aqui Cadê o zumbi? Tá, caralho Esse é alto, hein, velho Aí Tô tomando dano Que porra é essa, velho? Dois de novo? Ai, tô sem vida Eu acho melhor correr, né Vai, vai Morre, morre Tomei dano aqui Mas tá tranquilo Dano que a gente toma Ele regenera Olha lá Minha vida já tá cheia de novo Tá, é isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito aí Pra ajudar a gente, hein Nada aqui O que é isso? Chocolate Só tem chocolate nessa porra Os caras devem ser tudo chocolatro Tá, valeu